Vamos arrumar a casa pra receber visita? Nossa senhora, que minha visita é tão grande que já chegou balançando tudo! Hoje vamos dar banho em uma filhotinha de Doberman! Essa lindeza cor de chocolate aqui na minha banheira se chama Atena. E Atena é uma filhotinha de Doberman. Vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de dar banho em raças grandes. E raça grande, que tem pelo curto, geralmente solta muito pelo. Então eu já deixo essa escovinha aqui do lado da minha banheira. Pra antes do banho eu passar e remover o máximo de pelos mortos possíveis da pelagem do pet. Olha quanto pelo morto morando no seu corpo sem sua permissão. O cara que criou essa raça, ele era cobrador de impostos. Ele criou uma raça pra proteger ele durante o seu trabalho. Desperto ele, né? Vocês sabiam que a raça Doberman é a única raça que tem o nome do seu criador? Tá, mas de qual raça o Doberman veio? Ele veio da mistura de várias raças. Tem umas teorias que dizem que veio do Rottweiler, Black and Tan Terrier e do nosso Pinscher, claro! Graças a Deus o Doberman não puxou o temperamento do Pinscher? Só puxou as características físicas em Zoom? Antigamente ele era chamado de Doberman Pinscher. Depois de algum tempo ele passou a ser chamado somente de Doberman.